Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Silveira CX Galera, e hoje irei falar sobre o cartão de crédito Trig Recentemente, há pouco menos de um mês, recebi aqui meu cartão Mostrei para vocês, inclusive fiz uns vídeos aqui no canal mostrando A respeito do desbloqueio do cartão, do limite inicial que me foi concedido E informei também a respeito de uma promoção limite em dobro Que para participar era muito fácil, basta você utilizar 50% do limite E pagar a fatura dentro do vencimento certinho E após 4 dias, você teria o aumento de limite automaticamente no seu aplicativo Aí galera, o vencimento da minha fatura foi agora dia 1º, fiz o pagamento Aguardei, hoje é dia 8º E chegou agora a pouco a mensagem informando a respeito do limite Vou compartilhar com vocês aqui na tela O e-mail diz o seguinte Temos um motivo para você aproveitar muito o seu Trig Temos uma boa notícia Disponibilizamos um aumento de limite para você Para liberar, é só clicar em alterar limite no menu cartão do app e partiu as compras Bom galera, vou compartilhar com vocês a tela do meu celular Já no aplicativo Trig, vocês podem ver aqui O limite que eu tenho disponível no momento é apenas R$157 Como eu falei, meu limite inicial foi de R$600 E segundo essa campanha, se eu cumprisse as regras, ele iria dobrar Vamos ver aqui abaixo na opção cartão E aqui na primeira opção, alterar limite Bom galera, como eu falei anteriormente aqui O meu limite é de R$600, foi o meu limite inicial Já utilizei R$442 Desse R$600 E aqui fala o seguinte Você tem um aumento de limite disponível E aí galera, o que vocês acham? Será que foi um aumento de limite em dobro? Galera, se for, deixa muito like aqui nesse vídeo, tá bom? Porque vai ajudar muita gente que está interessada em ter o cartão Trig, tá bom? Então eu vou clicar aqui na opção Você tem um aumento de limite disponível Bora turbinar seu limite? Disponibilizamos um limite de R$1200 para você Quer liberar esse valor? Confirme abaixo E aí pessoal, como vocês podem ver de fato Foi um aumento de limite em dobro E agora eu vou vir na opção confirmar Nessa tela ele vai pedir para estar inserindo a senha de 4 dígitos E aqui vocês podem ver Meu limite R$1200 Então galera, resumindo aqui essa promoção da Trig Foi o seguinte Limite em dobro, né? Como funciona? Para mim tinha que utilizar pelo menos 50% do limite disponível E pagar dentro do prazo, né? A fatura integral, a fatura inteira E aí paguei no prazo certinho E lá no e-mail para concluir Informava que após você fazer o pagamento da fatura Você estaria aguardando 4 dias úteis E esse limite estaria disponível ali de forma automática, né? E realmente foi o que aconteceu, né? Para vocês virarem o passo a passo Que o aumento de limite foi dado em dobro, tá bom? Então se vocês tem interesse em estar adquirindo o cartão Trig Vou deixar na descrição do vídeo o e-mail Para você solicitar o seu código de indicação, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena Galera, outra coisa Esse cartão eu paguei agora dia 1ª a fatura E após esse período, né? Consegui aí esse aumento de limite em dobro Para mim foi um dos cartões que aprovou mais rápido, né? Porque não tem 30 dias, pessoal Que eu estou com esse cartão da Trig aqui em mãos, né? Fazendo a utilização dele Porém, já recebi esse aumento de limite em dobro Bem diferente de vários bancos, né? Que costumam te dar um aumento de limite, ó Bem pouquinho O Trig fez diferente Deu o aumento de limite em dobro E para finalizar, quero saber de vocês Que tem o cartão de crédito Trig Você também participou dessa campanha? Você recebeu o aumento de limite em dobro? Comente aqui abaixo, tá bom? Assim que possível, venho com mais novidades para você Do cartão Trig Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E até a próxima! Um forte abraço a todos vocês